Deus sabe o que faz Certa vez, depois de trabalhar muito durante o ano todo, um homem temente a Deus conseguiu enfim tirar um mês de férias. Decidiu portanto que pegaria um avião e viajaria para um continente distante. Durante a viagem, quando o seu avião sobrevoava o Oceano Índico, o pior aconteceu. Um dos motores da aeronave teve uma pane e o piloto foi obrigado a fazer um pouso forçado em alto mar. Infelizmente, quase todas as pessoas daquele voo morreram. No entanto, o homem, esperançoso em sua sobrevivência, cheio de fé, conseguiu se agarrar a um objeto que permitiu que ele não se afogasse. Ele ficou boiando por dias até que avistou uma ilha deserta. Feliz com aquele milagre, o homem nadou até a praia e mesmo exausto, com fome e sede, agradeceu a Deus por aquele grande livramento. Na ilha se alimentou de peixes, frutas e ervas. Mais nutrido e forte, derrubou alguns coqueiros e com muito esforço conseguiu construir uma cabana, que não era necessariamente uma casa, mas servia muito bem para protegê-lo do frio da noite e das constantes chuvas que caíam naquela região. Mais uma vez, aquele náufrago se sentiu grato pela misericórdia de Deus para com a sua vida e na mesma noite preparou um jantar de ação de graças ao Senhor. A partir daquele momento, tinha a certeza de estar protegido, inclusive de animais selvagens que porventura poderiam viver naquela ilha. Certo dia, animado e confiante, foi ao mar para pescar suas próximas refeições e o resultado não poderia ter sido melhor. O almoço e o jantar daquele dia estavam garantidos. Novamente, dobrou os joelhos e agradeceu a Deus ali mesmo, na praia. Porém, ao voltar para a sua cabana, se decepcionou profundamente ao ver que ela havia sido destruída por um incêndio inexplicável. A cabana foi totalmente queimada e a fumaça do incêndio podia ser vista a uma grande altura e distância. Abalado e triste, sentou-se na areia, chorando copiosamente, e começou a reclamar com Deus. Deus, como o Senhor pode permitir que isso acontecesse? O Senhor sabe como foi difícil construir essa cabana e como eu necessitava dela para me abrigar. Contudo, mesmo assim, o Senhor deixou que ela se queimasse. Será que o Senhor não tem compaixão de mim? Mal tinha acabado de se lamentar. Sentiu uma mão tocar em seu ombro delicadamente, ouvindo uma voz extremamente amigável e angelical. Vamos, levante-se, meu Senhor. Assustado, virou-se abruptamente, a fim de ver quem havia falado com ele, ficando espantado e surpreso ao ver bem ali, do seu lado, um homem fardado, na verdade, um marinheiro, que disse, Estou aqui para te resgatar. Ainda perplexo, o homem perguntou, Mas como isso pode ter acontecido? Como souberam que eu estava perdido nesta ilha? A resposta do marinheiro foi surpreendente. Ora, a nossa tripulação viu os sinais de fumaça que o Senhor fez pedindo socorro. Então, nosso capitão ordenou que ancorássemos o navio e que eu viesse te buscar com aquele bote que está ali na praia. Agora, o homem, que há pouco tempo estava desiludido, achando que Deus não se importava mais com ele, estava sendo conduzido ao navio, seguindo o caminho de volta para casa, muito emocionado com tudo o que aconteceu e feliz, extremamente feliz. Deus nunca erra, quando Ele quer, o fim vira começo e o começo vira fim, pois tudo o que Ele faz é perfeito. Amém. 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 Amém.